Música Então nós estamos de volta com o Saúde em Foco e hoje para falar do câncer de mama, já que estamos no pleno outubro rosa. E para essa nossa discussão de hoje, nós estamos aqui com as convidadas, a Andressa, que é a nossa fisioterapeuta e colega aqui nossa do mestrado, está agora no primeiro ano do mestrado, né? E também a Carolina, que é médica mastologista, com vasta experiência também na área. E por que o outubro rosa? Hoje é uma campanha mundial, desde 1997, 1997, justamente para conscientizar as mulheres da importância da prevenção, né? E para que se faça um diagnóstico precoce. Então nós vamos fazer uma fala aqui muito aberta hoje, para que todas aquelas mulheres que nos acompanham, possam pensar um pouco mais sobre este tema. Então a minha primeira pergunta hoje, por que exatamente a campanha Outubro Rosa? A campanha, na verdade, foi criada pela irmã de uma paciente com câncer de mama, que criou uma fundação para aumentar a conscientização a favor do tratamento precoce. Na época, porque essa irmã achou que se a irmã dela tivesse sido diagnosticada antes, o desfecho teria sido melhor. Então foi, na verdade, por isso que ela criou essa fundação e o mundo depois disso, através da fundação Susan Comen, começou a ter mais consciência da importância tanto dos exames preventivos, né? Dos exames de rastreio, melhor dizendo, quanto do diagnóstico precoce e, consequente, melhor taxa de sucesso. E Andressa, a questão do câncer de mama tem a ver com a história pregressa, por exemplo, de você ter tido a mãe ou a avó com câncer? O que você pode nos dizer sobre isso? Sim, as mulheres que têm casos na família, como já foi dito, mãe, irmã, parente de primeiro grau, ou algum caso de câncer de mama em homens, tem uma chance aumentada, sim. Então, nesses casos, vai ser feito um rastreio mais de perto dessa mulher, independente da idade dela, né? Vai ser feito, então, um controle melhor para que ocorra um diagnóstico precoce, mas não necessariamente essa paciente vai ter câncer de mama. Pois é, uma outra pergunta, assim, a questão da idade tem a ver com câncer de mama? Sim, nós sabemos que o maior frator de risco para ter câncer de mama é ser mulher, e o segundo maior seria ter mais do que 50 anos. Com a idade, essa incidência aumenta. Então, mulheres mais velhas têm mais chance de desenvolver. Mas nos países de desenvolvimento, a gente sabe que as taxas de pacientes com 40 anos ou próximo a essa idade estão aumentando bastante. Então, na verdade, temos que nos cuidar desde muito cedo, procurar um mastologista para fazer os exames desde muito cedo. Até porque nós temos a experiência da professora Léris, aqui da nossa universidade, coordenadora do nosso curso de medicina, que teve o câncer pela primeira vez com 36 anos, né? E teve sucesso no tratamento e tal. Quem sabe a gente chama o depoimento já de início para a gente depois discutir melhor. Eu, quando tinha 36 anos de idade, tive tumor de mama. Na época, fiquei muito, muito preocupada, mais, eu acho, do que essa última vez. Daí fiz cirurgia, fiz radioterapia, não precisei de químio e fiquei muito bem, muito obrigada por muitos anos. E quando eu fui fazer, em 2019, o controle anual, eu já estava com tumor de mama novamente, que exigiu, então, na mesmo dia foi feita a biópsia e precisou de cirurgia e, inclusive, eu já tinha gânglos axilares comprometidos, o que exigiu que eu também, além da cirurgia, fizesse quimioterapia. A quimioterapia não é das melhores experiências, embora o cabelo seja o que marque muito a gente perder o cabelo, mas ela também dá situações, assim, de saúde, e a gente não se sente muito bem, a gente fica com muito cansaço. Então, eu me dei o direito de ficar mais quieta nesse período, embora eu não tenha parado de trabalhar. Eu vinha trabalhar quando eu podia, no geral, meio turno eu conseguia, o outro meio turno eu descansava. Obviamente que se assusta, porque o câncer sempre foi uma doença que parece que era terminal, mas, assim, eu, como paciente, vejo, se a gente, como fizer o controle, fizer a prevenção, a gente realmente vai ter sucesso e vai viver mais anos. É claro que a vida da gente a Deus pertence e Ele vai dizer quando a gente tem que ir. Mas, assim, a gente pode viver bem durante muito tempo. A evolução da medicina tem sido muito grande. Eu mesmo, que estou há 40 anos formada, às vezes fico surpresa de ver a evolução. A minha família foi muito importante quando eu tive meu tumor há 30 anos atrás, quando eu tinha os filhos pequenos, e daí o meu marido teve que se virar como pai e mãe em uns períodos grandes, aqueles dois meses, pelo menos, que eu viajava muito para fazer o tratamento. E agora na quimioterapia também. A família, minhas irmãs, meu marido, meus filhos, ajudando. E os amigos, assim. E a UFN foi exemplar também em colaborar comigo, permitindo que eu trabalhasse só mesmo meio turno. Então foram algumas coisas, assim, que a gente pensa que não é importante, mas que para o tratamento dar certo, são complementares à quimioterapia e à atenção médica de enfermagem, da fisioterapeuta, que foi maravilhosa também, que me atendeu. Que eu vou ficar eternamente agradecida. Professora Léris, que vai nos ouvir. Muito obrigada por esse depoimento e pela pessoa que a senhora é e representa aqui para nós. É uma trajetória de muita superação e que poderá servir de exemplo para muitas outras mulheres, não é? E aqui a gente acompanhou o quanto é importante a questão da autoestima e também da rede de apoio. O que você teria a dizer sobre isso, Andressa? Você que foi citada aqui pela professora Léris. A rede de apoio para a mulher é muito importante para passar por todo esse processo de tratamento. Quando a mulher recebe o diagnóstico, o diagnóstico não é só dela, é da família e dos amigos, dos parentes, todo mundo acaba passando pelo tratamento juntos, né? E quando se tem essa rede, é mais fácil. Com certeza é muito mais fácil ter o apoio. Também uma rede de bons médicos, uma equipe multiprofissional que trabalhe muito bem alinhada em prol do bem-estar dessa paciente. Que bom. E sobre a questão da autoestima, doutora Carolina, o que você teria a dizer sobre isso? A doença de mama, ele é uma doença que atinge a mulher no seu maior símbolo de feminilidade, né? São as mamas. E isso acaba realmente impactando a mulher muito fortemente no seu dia a dia. Tanto no casamento, quanto na autoestima dela com ela mesma, né? Ou a maneira de se vestir, escolher o tipo de roupa. A perda do cabelo é uma coisa que impacta muito, apesar de hoje termos recursos que minimizem isso. Então, o que a gente tende a falar pra essa paciente na hora do diagnóstico e durante o tratamento, é que ela precisa continuar se cuidando, né? Se amando. Que isso vai passar e que vai ter vida depois do câncer. Isso a gente acompanhou aqui na fala da doutora Leris. O quanto isso foi importante, mesmo a questão do trabalho, ela manteve as suas atividades, teve os cuidados, mas manteve a sua vida, a sua atividade diária, não é? Eu penso que isso é muito importante. A gente sabe que essa questão do câncer de mamas, quando a gente fala, não é? Ainda se tem muitos tabus. Um exemplo. Ah, eu tive câncer de mama, eu posso engravidar? Eu posso amamentar? O que vocês poderiam falar sobre isso? Andressa. Vou falar sobre a amamentação. Eu acho que gravidez, a doutora Carolina vai poder falar um pouco melhor. Com relação à amamentação, se ela for diagnosticada durante o tratamento, ela precisa, sim, parar de amamentar. Porque se ela estiver fazendo quimioterapia, esse quimioterápico vai passar pro leite e o bebê vai ter consequências em relação a isso. Se há uma paciente que já fez radioterapia, a mama que ela teve o câncer e foi irradiada, se foi uma cirurgia conservadora, também aquela mama não vai ter como produzir leite e amamentar o bebê. A mama contralateral à cirurgia, sim, se ela produzir leite, mas quando a paciente faz uma mastectomia e retira totalmente a mama, ali não tem mais estrutura para se produzir leite, então também não vai ter como amamentar. Mas, e se ela for diagnosticada durante a amamentação, e aí isso vai ter que ser conversado com o médico, das condições se ela pode ou não continuar amamentando. E com relação à gravidez, eu acredito que a doutora Carolina possa ser mais específica. Bom, em relação à gravidez, antigamente realmente se acreditava que uma mulher tivesse sido diagnosticada com um tumor de mama não pudesse mais engravidar pelo risco aumentado de recorrência. E a gente sabe que não é verdade. Nós temos um estudo enorme da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que examinou mais de 1.200 pacientes e, inclusive, um terço delas engravidaram durante o segmento e não houve comprovação dessa relação. Então, a mulher que teve câncer de mama, ela pode, sim, engravidar, mas nós orientamos que excede pelo menos dois a três anos depois do término do tratamento. E ainda, a partir dessa discussão, quem amamenta ou o fato de amamentar protege contra o câncer de mama? Acho que é Andressa. As estatísticas mostram que a mulher, quando ela amamenta, ela tem 4,3% a cada 12 meses de amamentação. Então, sim, é um fator de proteção, mas tem muitas mulheres que se agarram nisso, que amamentaram, amamentaram 3 meses, 6 meses, 11 meses. Então, ela não precisa fazer esse autocuidado de ir ao médico, de ir ao mastologista. Então, sim, a amamentação, ela é um fator de proteção, mas ela não é o único fator de proteção. E uma outra questão importante também é sobre o autoexame de mamas. Ou então, a própria mamografia, que orientações nós temos para as mulheres? O autoexame, na verdade, a gente orienta que a mulher faça o autoexame muito mais para se conhecer do que para se diagnosticar. A partir do momento que a mulher conhece as suas mamas, sabe onde ela é mais densa, sabe onde ela é mais molinha e nota uma modificação, tanto na palpação quanto no aspecto, fica mais fácil dela procurar o médico de maneira mais rápida. Em relação à mamografia, ela é o exame que salva vidas, porque ela é o exame que mostra alterações muito precoces do câncer de mama. Então, ela é imprescindível no diagnóstico precoce e, consequentemente, em salvar a vida dessa paciente. Mulheres, a partir dos 40 anos, devem fazer mamografia anualmente. Isso é uma boa orientação. Então, a mamografia indicada anualmente. Andressa, uma outra dúvida que eu sei que muitas mulheres têm, a gente tem conversado muito sobre isso, a questão dos desodorantes, alguma coisa dessa natureza, nas axilas, pode favorecer o câncer ou não? Qual é a orientação sobre isso? Orientação, isso é um mito grande, que existe, mas o desodorante, não, ele não vai causar câncer de mama. Nós não temos nenhum estudo robusto na literatura que controve isso. houve algum estudo e se achou alguma coisinha de alumínio nos linfonodos, com relação às tatuagens também, se achou pigmento nos linfonodos, mas os linfonodos, eles são para a proteção do nosso corpo, né? Então, qualquer coisa que entra ali, eles vão lá e agarram, é o nosso sistema imunológico. Então, não, na verdade, o desodorante não vai causar câncer e isso é uma dúvida até das próprias pacientes que estão passando por tratamento ou já tiveram câncer de mama, é o medo de voltar a usar desodorante, mas ele em si não causa câncer de mama. Nós tivemos, em 2018, lendo um pouco mais sobre isso, nós tivemos cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama, que foi constatado ali pelo Instituto Nacional do Câncer. Como é que estão esses dados hoje, doutora Carolina? Você tem dados atuais ou quais os fatores que têm contribuído para este aumento, digamos? Então, assim, nós temos uma estimativa para esse ano, desse mesmo Instituto do Inca, que vão ser aproximadamente 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país continental, essa incidência varia entre uma região e outra e varia principalmente devido ao estilo de vida dessas populações. Então, quando a gente pega a região norte, Amapá, Pará, Roraima, que é uma população mais ativa, mais magra, come mais peixe, menos carne vermelha, a gente nota uma incidência muito menor do que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, que tem incidência muito maior, às vezes, sete, oito, nove vezes mais do que essas regiões do país pelo nosso estilo de vida. sedentarismo, excesso de gordura, excesso de carne vermelha, consumo de álcool, tudo isso contribui para que esses fatores modificáveis não contribuam para a proteção. A gente, quando se cuida, come direito, faz atividade física, mantém um peso adequado, esses são os fatores que a gente pode controlar e, com isso, diminuir o nosso risco. Então, os outros fatores genéticos ou de história familiar são fatores que implicam na incidência, mas em muito menos, porque 5 a 10% dos cânceres de mama somente são familiares. Os outros 90% são aleatórios, que a gente diz. Então, nós precisamos nos cuidar, fazer os exames e conseguir modificar esses fatores que são controláveis por nós. Olha que dica importante, então, mais de 90%, depende de cada mulher. Ou seja, um esforço, um exercício, uma certa autodisciplina de cuidados que a gente, que a mulher mesma pode promover. E como já nos encaminhando para o final, eu teria uma última pergunta em relação à cura, que talvez seja um dos maiores tabus. Câncer de mama tem cura? quem pode se curar? O que fazer? Como? O que as duas, Andressa e Carolina, o que vocês teriam a dizer sobre isso? E também já nos encaminhando para o final, talvez como uma mensagem final para as mulheres. Em relação à cura, um diagnóstico precoce, isso é um sinônimo de cura. A paciente detectar, a mulher detectar isso o mais rápido possível para que o tratamento ele possa ter início também precoce, isso vai dar a chance para ela de cura. Mas aí nós temos vários tipos de cânceres de mama, eles têm nome, sobrenome e apelido. Aí depende também de cada um. Mas o diagnóstico precoce, ele é sim o sinônimo de cura, por isso nós não falamos mais em autoexame, a gente fala em autoconhecimento para a pessoa ter esse diagnóstico precoce. E a atividade física é uma coisa que também aumenta as chances das pacientes que já tiveram câncer para a manutenção da cura. Então pelo menos 30 minutos de atividade física por dia para as pacientes que já tiveram, aumenta as chances de sobrevida e de cura dela. E para as mulheres que ainda não tiveram também atividade física, ela faz muita diferença em relação à prevenção do câncer de mama. Quando você fala em atividade física, você tem alguma dica especial, de alguma atividade especial, especial, específica? Tem, tem uma sim. Pegar um tênis, colocar no pé, uma roupa confortável e sair caminhando na rua, não em horários de sol muito forte, mas é um tipo de atividade física que na qual ela não vai custar nada para a paciente, nada para a mulher. Então é uma maneira assim de se cuidar bem fácil. Um tênis, uma leg, pegue uma camiseta e máscara e caminhar na rua. Muito bem, Andressa. Sim? Carolina? É importante, vou pegar esse gancho da Andressa, é importante que se diga que para a gente conseguir ter esse fator protetor da atividade física, precisa-se de 150 minutos por semana de atividade física. Então a mulher vai conseguir dividir esse tempo conforme ela quiser, três vezes por semana, cinco vezes por semana, conforme a disponibilidade dela, mas é importante que se faça esse tempo, esse tempo é o mínimo de tempo para ter esse fator de proteção. E em relação à cura, existe cura sim, nós vemos isso todas as semanas, em acompanhamentos longos, de mais de sete, oito anos, as pacientes estão bem, às vezes com tumores agressivos, mas que foram descobertos de maneira precoce. Então se cuidem, procurem o seu médico, façam os exames direitinho, que vale a pena. Então agora, já nos encaminhando para o final, eu quero agradecê-las imensamente pela disponibilidade, por estarem aqui compartilhando toda essa experiência de vocês com tantas mulheres que irão nos assistir e provavelmente se cuidar ainda muito mais daqui para frente, né Andressa e Carolina? Então muito obrigada e o meu desejo, então hoje como professora do mestrado também, que a gente, de fato, se cuide. Como disse a professora aqui, Carolina, é a autodisciplina. Então, naquilo que a gente pode fazer o que é possível, que a gente, então, se cuide. Então, o Saúde em Foco fica por aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto